Eu quero mostrar pra vocês hoje é que eu colhi um pouco, hoje é dia a dia de colher cinza, eu queimei lá em cima, colhemos as flores, as plantas, tiramos a bolha, tiramos a bolha e tal, e aí eu vim trazer essa cinza, colher um pouco de cinza, que eu faço essa cinza aqui, aí eu vou pegar, essa aqui eu já peneirei, eu já peneirei e trouxe pra aqui, só acho que estão peneirados, aí deu um saco aqui, deu bastante, a maioria é mais florentas, pra gente esperar a gente fazer limpeza lá em cima, aqui ó, isso aqui pra gente botar agora aqui na água, vou botar um pouquinho aqui na água, ó, e aí, aqui também, é pó de osso, que eu peneirei também, pó de osso, né, aí eu peneirei, isso aqui tá limpo, isso aqui não tá misturado com terra, aí vou colocar um pouquinho também aqui, é muito mais forte, vou colocar nas plantas muito, se vê que é mais planta, né, aí eu tenho que espirar um bocadinho, ó, aí eu vou deixar um pouquinho aqui, e vou botar nas plantas, botar até mais um pouquinho de água, né, Tess? tá muito forte, né? Então, pessoal, é assim, essa que sobrou aqui, ó, mais grossa, eu vou colocar na horta, posso colocar um pouquinho aí, assim, no dia a dia, deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou botar aqui, mostrar pra vocês aqui, ó, sempre assim, um bocadinho, nas pedaço das plantas, ó, ovo, caixa de ovo também, todo mundo junto, tá? E aí, se eu botar um pouquinho de água, ela vai virando, e aí, por aí, eu vou botando as plantas todinha hoje, hoje foi, hoje é dia de cuidar de botar nas plantas que também tem, ó, vou botar nesse aqui também, que é precisão, ó, aí, deixa aí, se eu botar um pouquinho de adubo, alguma coisa aqui, até mesmo essa agulha aqui também, essa água aqui também que a gente faz, ó, tem aqui, ó, tá vendo? O derredor dela, aqui também tem rosa, ó, aqui tem minhas rosas, aí eu vou botar aqui pra colocar mais água, né, Tess? Uhum, aqui, ó, aqui tem muita rosa, ó, vai virar essa maravilha aí, e assim a gente vai fazendo, pessoal, no dia a dia, é um vídeo pequenininho que eu tô mostrando pra vocês, aí agora nós vamos colher uma terra, pra misturar com essa terra aqui, essa terra aqui é terra de escurral, aqui também, ó, terra pretinha, vou misturar com essa terra, com esse, um cadinho aqui, eu vou levar lá pra frente, pra trabalhar um pouco isso aqui também, aí vou pegar mais uma terrinha vermelha, um cadinho, daquilo, vou misturar aqui, ó, e vou botar nas plantas, e vou fazer, muda de, fazer, sentar minhas plantinhas, então, pessoal, esse é meu dia, esse é meu dia, daí, paciência, não vou mostrar muito, porque se não, o vídeo fica muito grande, né, Taís? Fica muito grande, porque tem muita coisa que eu vou fazer hoje ainda, um cabo aqui fora, um cabo de casa, tá tudo sujo, é meu dia a dia na lida, né? Um pouquinho de cada coisa a gente vai fazendo, planta um bocadinho aqui, né, vou salmiar isso aí pro quintal todo, o quintal é grande, e vou plantar algumas coisas, com essas maravilhas aqui, que eu tô mostrando pra vocês, quero desejar um ótimo dia pra todos vocês, um ótimo dia abençoado de Deus pra vocês também, e que todos em paz, todos com Deus, todo, todo mundo inteiro, todos, só todo um abraço, cercado, de todos vocês, com Deus, um bom dia pra vocês, tchau!